E aí, Iago, tudo bem? E aí, grande Pedro, tranquilo, cara. Hoje a gente veio trazer um casinho clínico aqui, né? Você vai trazer um agora, depois eu vou trazer também outro, então a gente vai falar um pouquinho de um, tentar trazer uma síndrome, né? E hoje a gente vai falar do que, Iago? De anemia, Pedrão. Trazer a discussão de anemia, trazer um caso clínico ilustrativo, né? Para representar todas as possíveis anemias aí que a gente tem na medicina, né? Não foi fácil escolher não, mas vamos nessa. Boa. Pode começar, então. Vambora, vamos lá. Bora. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou Iago, né? Eu fiz residência de clínica médica na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou apaixonado por hemato, né? Assim, enfim, quem acompanha aqui o Tad de Clinicagem sabe, né? Que eu gosto muito, gosto muito de estudar, enfim, ver casos de hemato. E sou integrante do Tad de Clinicagem. Boa. Aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai começar com o caso. A gente vai conversar rapidamente sobre o que é anemia. E aí, depois a gente conversa sobre o que fazer depois que você nota a anemia, né? E aí, como que vai ser a grande parte da aula, né? A parte mais legal vai ser como a gente aborda, né? Aborda o diagnóstico da anemia, né? Depois que você nota que tem anemia, o que você vai fazer? E aqui umas clinicagens sobre anemia ferropriva e anemia megaloblástica. Beleza, Pedro? Bora. Vambora? Vamos começar, então? Então, bora. Então, acho que a gente vai começar com um casinho clínico, né, Iago? Isso. Vamos imaginar um homem de 70 anos, previamente hígido, não tinha nenhum antecedente importante. E ele vem se queixando de fadiga há dois meses, né? Aquele cansaço. E aí, ele já traz, já chega, já semi-investigado com uma hemoglobina de 8, um leuco de 5.400 e uma plaqueta de 165 mil. E aí, Iago? Como é que a gente vai a partir daí? Boa, Pedrão. Então, vamos lá. Primeiro, começar falando um pouquinho dos sintomas de anemia, né? Que, na realidade, assim, os sintomas, eles podem ser muito, muito inespecíficos. Na verdade, a pessoa pode até ser completamente assintomática, né? Beleza. Às vezes, é um achado laboratorial. E aí, as queixas vão desde uma dinamia, né, essa fadiga, passando por uma tontura, pode ser faleia, mas aí até também sintomas um pouco mais significativos, né? Como falta de ar, né? A de espiné ou a dor torácica. Beleza, Pedrão? Beleza. Então, coisa bem inespecífica. Geralmente, a gente vai acabar pedindo um hemograma aí num contexto assim, será que pode ser isso? E aí, o hemograma vai ser taxativo, né, Iago? É, exatamente. Aí você pede... Na verdade, aqui você vai pedir, não é assim, ah, eu tô suspeitando de anemia, eu vou pedir aqui só um hemoglobina pra ver se vem anemia, né? Geralmente, você pede eletrólis, função renal, função hepática, raio-x, elétrico, enfim, você pede uma bateria mais completa e no meio desse bolo vem um hemograma, né? E aí? Então, assim, indo bem direto ao ponto, né, que é uma definição da OMS, né, que ela define a anemia como hemoglobina abaixo de 13 no homem e abaixo de 12 na mulher. Lembrando que na grávida muda, né, esse valor de 12 e varia até com o trimestre da gestação. Fechou? Fechou. Maravilha. Então, voltando ao nosso casinho, a anemia, tá, ele é um homem menor que 13, tá fechado ou hemoglobina de 8, né? Isso. E aí? Então, aqui eu queria falar um pouquinho, acho que esse é um dos slides mais importantes da nossa conversa de hoje, Pedrão, que muita gente acha que a anemia é um diagnóstico, mas a anemia, ela não é um diagnóstico. Ela, na verdade, é uma síndrome. Fazendo assim uma comparação, é como se você dissesse, né, essa pessoa aqui, ela é como se fosse, por exemplo, o edema de membros inferiores, né? O edema de membros inferiores não é o diagnóstico dela, né? Tem alguma coisa por trás, certo? Certo. Então, a anemia é a mesma coisa, é uma síndrome. Tem que ter alguma coisa por trás, então não é normal uma pessoa ter anemia. Tem alguma coisa de errado, certo? Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, a anemia, ela não é um diagnóstico final. Quando você vê vir, né, na sua prática, uma hemoglobina abaixo de 13 no homem, abaixo de 12 na mulher, isso tem que lhe incomodar. Você tem que, opa, não tá normal. Qual é a causa dessa anemia dessa pessoa, certo? Então, é isso que eu queria que ficasse bem claro pra todo mundo. Perfeito. Porque aí, nessa situação, você vai ter que investigar a causa, né? Será que a pessoa tá perdendo ferro? Será que a pessoa tá com deficiência de B12? Será que ela tem uma doença renal crônica? Enfim, será que ela tem uma infecção que tá afetando a medula óssea, que é a fábrica do sangue? Enfim, tem infinitas causas. Mas isso você precisa... Quando você encontrou anemia, você tem que parar e refletir qual é a causa. E aí, você vai ter que tratar essa causa base, né? Porque, assim, o que a gente vê muitas vezes na prática é que as pessoas acham que toda anemia é ferropriva. E aí, dá ferro. Então, assim, a gente vai expandir um pouco mais essas possibilidades, né? A gente vai falar um pouco sobre anemia ferropriva, mas vamos falar sobre todos os outros tipos de anemia, né? Então, assim, tem gente... Primeira coisa, anemia não é o diagnóstico final, anemia é uma síndrome. E segunda coisa, que nem toda anemia é ferropriva, né? Então, precisa... Não dá pra parar na anemia, né? Não dá pra... Ah, é uma anemia e ponto final, e você já assume coisa, eu vou ter que fazer toda uma complementação depois, né? Isso. E na própria anemia ferropriva, você também não deve só dar ferro. Porque aí você vai ter que investigar o que está causando essa anemia ferropriva, né? Porque a gente, o sangue, o nosso corpo, ele é... Principalmente no homem, né? Ele é pra ser constante. A gente não é pra perder... Não é pra perder ferro, não é pra perder sangue, nem pra perder hemoglobina. A gente perde um pouquinho, mas a alimentação... Com quantidade, enfim, pequena de alimentação, a gente consegue repor. Na mulher que ela tem a menstruação, aí ela realmente perde mais sangue, perde ferro. E aí pode predispor à anemia ferropriva. Mas aí é que está. Ah, beleza. Então, a mulher, em idade fértil, ela menstrua, perde ferro. E aí eu vou dar ferro pra ela? Não. Então, nem na anemia ferropriva é só dar ferro. Você precisa dar o ferro, mas você precisa ver se para de sangrar. Então, é isso que eu queria pontuar nesse slide. Fechado. Beleza. Então, anemia nunca é só o final. Sempre tem um sobrenome, uma coisa que vem depois e o motivo dela, né? Então, eu tenho que... Eu sempre tenho que continuar investigando. Fechou. E aí, assim, em algumas situações, à medida que você vai vendo, enfim, que você vai ficando mais experiente, você consegue, às vezes, saber o que é a causa dessa anemia sem muito esforço. Você já viu 20 vezes um caso, ah, não, esse aqui eu já sei o que é. Às vezes, você já consegue fazer isso de cara, dependendo de como for o quadro. Beleza. Vamos dar um exemplo, então. Isso. Então, por exemplo, chega... Se esse fosse o caso do nosso paciente, né? Se ele viesse com essas mãos, na verdade, com essas unhas aqui, que pela imagem, acho que dá para notar, né? Que é uma unha como se fosse em V, assim, né? Como se fosse uma colher, né, Pedro? Que é o que a gente chama de coiloníquia. Que é muito comum na anemia ferropriva. Então, aí, por exemplo, só pelas unhas eu já sei que é uma anemia ferropriva. Mas isso não é, também, o diagnóstico final. Eu preciso ver por onde esse paciente está perdendo ferro, né? Aí, geralmente, a gente pode investigar com a... A principal causa da anemia ferropriva, né? Assim, tem a mulher, né, que tem o sangramento menstrual. Excluindo esse, aí vem o sangramento do trato gastrointestinal, né? Aí você pode investigar com a endoscopia, com colonoscopia, de acordo com o caso. Beleza? Fechou. Mais algum casinho? Mais um casinho, né? Que vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Os pontinhos vermelhos aqui no lábio, aqui na bochecha, né? Aqui, ó. Na mucosa gástrica. Aqui, também, é um diagnóstico que você consegue, só vendo assim, você consegue fazer. Que é a doença de Osler-Bebe-Rendu, ou também conhecida como telangiectasia hemorrágica hereditária. Que ela realmente predispõe a sangramentos pelo corpo inteiro. Então, é outra causa da anemia ferropriva. E aí, né, você já consegue ver, já sabe de onde a pessoa está perdendo sangue, né? Geralmente, do trato também gastrointestinal. E aqui, outro exemplo, né? Uma imagem clássica, né? O racunais, que está presente na amiloidose, né? Que também está muito associado com o mieloma múltiplo. E também faz anemia, né? Isso. Se o paciente chega para você com um hemograma, com anemia, e ele vem com esses olhos, aí você já consegue detectar, já consegue imaginar que ele vai ter aí uma amiloidose, possivelmente junto com o mieloma múltiplo. E aí, tem infinitas causas de anemia no mieloma múltiplo. Mas, Pedro... Mas, Leago, isso não é comum, né? Não é a regra, né? O dia a dia é você não ter esses achados aí e ter que dar uma suada para achar o motivo da anemia, né? Exatamente. Se fosse fácil assim, a gente não estava aqui hoje, né, Pedrão? Vamos lá. Então, assim, geralmente não é tão fácil assim, né, pessoal? E aí, assim, tentando sistematizar a investigação inicial da anemia, eu colocaria que são três passos. Não precisa ser nessa ordem, mas eu colocaria esses três exames, né? Vamos colocar assim, esses três fatores que você vai olhar quando está à frente a uma anemia. Primeiro, reticulócitos. O segundo, esfregaço de sangue periférico. E o terceiro, o VCM, que é o tamanho da hemácia. E agora a gente vai se aprofundar nesses três passos, beleza? Bora lá. Então, começando pelo reticulócitos, então. Isso. Reticulócitos, Pedrão. Eles são, na verdade, hemácias bebês, tá? Quando eles estão aumentando... É assim, quando a gente tem uma anemia, o corpo, ele tem uma... Ele é estimulado, né, por mecanismo de feedback, etc., a produzir novas hemácias. Sim. Ele vai fabricar novas hemácias, que são as hemácias bebês, que são esses reticulócitos, E aí, para fabricar bebê, hemácias bebê, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter os insumos. Então, você precisa ter ferro, você precisa ter vitamina B12, você precisa ter a eritopoetina, que vai estimular a medula óssea, você precisa ter hormônio tireoideano. Então, você precisa ter esses insumos para fabricar hemácias bebês. Você precisa ter tanto os insumos como os estímulos. E, além disso, você precisa que a fábrica de hemácias, né, que é a medula óssea, esteja funcionando. Beleza? Então, você precisa ter insumo, precisa ter estímulo e precisa que a fábrica funcione. E aí, geralmente, a situação que você tem isso são duas, né, que é o sangramento agudo. Mas, assim, sangramento agudo, pessoal, geralmente você vai conseguir detectar na história. Olha, ó, vomitei sangue, ou tô perdendo sangue nas seses, ou levei uma facada, levei um tiro. Então, a história, geralmente, vai estar clara quando for um sangramento agudo, volumoso, né. Então, geralmente, a situação em que você tem insumo, tem estímulo, fábrica tá ok, ou seja, você tá produzindo bem, só que tá acontecendo alguma coisa que você tem anemia. O que que é essa alguma coisa? Geralmente, é a hemólise. Então, é morte de hemácias precoce, né, isso que é a hemólise. Então, na hemólise, na anemia hemolítica, a gente vai ter esse aumento de reticulócito. É um clássico, tá? Show de bola. Então, o reticulócito, pra ele poder aumentar, eu tenho que ter toda a base prévia, e aí, as únicas situações em que eu consigo ter toda a base pronta pra produzir o reticulócito, é hemólise e sangramento agudo, fechou? Exatamente. Então, as outras causas de anemia vão cursar ou com reticulócitos baixos, ou com reticulócitos normais. Isso é importante, porque não pense que o reticulócito, ele... Ah, e se ele tá normal? Então, se ele tá normal, ele tá errado, porque ele deveria estar alto, né? Então, quando eu tenho anemia, o corpo, ele é pra se mobilizar, pra fabricar novas hemácias, né? Beleza. Pra ter mais hemoglobina. Então, quando o reticulócito tá normal, frente a uma anemia, isso tá errado. Então, ele era pra estar alto, se tudo estivesse funcionando direitinho, né? Então, nas outras causas, geralmente, a gente vai ter um problema ou nos insumos, ou nos estímulos, ou na fábrica das hemácias, que é a medula óssea. Beleza? Fechou. Mas, resumindo aqui, é assim. Se o reticulócito tá aumentado, o valor de referência costuma variar ali, o limite superior a 60 mil, geralmente. Então, se ele tá muito... E, geralmente, é isso. Não se apegue a um valor fixo. Geralmente, quando você tem uma anemia hemolítica, geralmente, ele vai estar muito maior. 120, 200, 300. Enfim, vai estar muito mais alto. Não é uma coisa que vai lhe dar dúvida. Tá? Então, reticulócito aumentado, sugere anemia hemolítica. Reticulócito normal ou baixo, sugere que não é anemia hemolítica. É basicamente isso. Então, a gente imaginaria, se o nosso paciente tivesse com hemólise, a gente superaria um reticulócito acima de 100 mil e o dele tá a 30 mil, né? Então, tá normal, pra baixo. Não deve ser anemia hemolítica, né? É, essa é a conclusão que a gente pode tirar. Show. Beleza? Indo pro próximo passo. Então, o próximo passo é o esfregaço de sangue periférico. O que é esse esfregaço de sangue periférico? É quando você pega uma pontinha do sangue da pessoa, geralmente você fura aqui na pontinha do dedo, coloca numa lâmina, prepara a lâmina e olha no microscópio. Que aí você consegue olhar como é que estão as hemácias, como é que estão as outras células do sangue, né? Como é que tá leucos, plaqueta, ver se tem alguma coisa por ali que possa lidar o diagnóstico. Aqui também pode funcionar como se fosse aquele padrão de reconhecimento. Ah, esse aqui, se tem isso aqui, é isso aqui, né? Essa doença, né? Isso pode acontecer. O que a gente tá vendo aqui, Pedrão? Aí é os famosos neutrófilos hipersegmentados, né? Isso. Então, é um neutrófilo hipersegmentado, né? Que a gente consegue ver que o núcleo dele tem vários segmentos. Aqui é um neutrófilo normal, né? Geralmente ele é trilobulado. Tem três, né? Essas três divisões do núcleo. E aqui você vê que ele tem várias multilóbulos, né? Então, é um neutrófilo hipersegmentado multilobulado. E ele tá presente na deficiência de vitamina B12. Então, lembrando também que tem que ter, às vezes, mais que 5% no sangue periférico pra gente realmente pensar em vitamina B12. Porque mesmo a pessoa normal, ela pode ter em pequena quantidade esses neutrófilos hipersegmentados. Então, se você vir um neutrófilozinho assim, em grande quantidade, já vai, opa! Então, esse aqui pode ser uma deficiência de B12, aí você vai investigar. E aqui, Pedrão, o que a gente tem? O que parece essa hemácia aqui, Pedrão? Essa é a famosa hemácia em gota, né? Em lágrima, quer dizer, em lágrima. Em lágrima, exatamente. Que são os dacriostos, eles são chamados... Pedrão, aqui eu gosto de lembrar assim, ó. Da cry, né? De choro. Não, é só lembrar que é uma lágrima. É só lembrar que é uma lágrima, Iago. Pronto. Exatamente. E aí, eles estão presentes nessa doença chamada mielofibrose, né? Uma doença mieloproliferativa. E aqui, aqui também com o sinal da seta, aqui é como se tivesse hemácias partidas ao meio, né? Pedaços de hemácias. Hemácias esquisitas, né? São os esquizócitos. Que estão presentes na microangiopatia trombótica, né? Que ela é um guarda-chuva para outras doenças, né? Entra, por exemplo, a púrpura trombostopênica trombótica. Entra a síndrome hemolítico-urêmica. Então, se você encontrar essas hemácias aqui, né? Quebradinhas no sangue da pessoa, é um sinal de alarme, né? Então, você vai precisar agir rápido, que são doenças graves. Fechou, Iago. Mas, pelo que eu vi no caso do nosso paciente, ele tinha um esfregaço normal, né? Estava... Isso, né? Então, não ajudou. Então, aqui, lembrando também, aqui, esse exame vai depender também do contexto que você está, né? Se você está num contexto de atenção básica, no ambulatório, o paciente está bem, talvez você não vai conseguir ter alguém para olhar a lâmina. A logística desse exame pode ser difícil. Ao mesmo tempo, se você está num ambiente hospitalar, com pacientes graves, esse aqui, ele sai junto com o hemograma, né? Então, muitas vezes, você tem lá o hemograma, né? Com os valores numéricos e tem esses achados já descritos no seu hemograma. Que outra coisa que é importante é você lembrar de olhar. Porque eu vejo que, muitas vezes, as pessoas, elas vão direto só no número. HB de tanto, leucócito de tanto, plaqueta de tanto. Perde essas informações que estão ali escritas também no papel. Então, lembrar de olhar, prestar atenção, se tem alguma descrição de como estavam as células. Beleza? Fechou, Iago, fechou. Então, no nosso caso, não foi descrito alterações, então não ajudou. Então, vamos para o terceiro passo, né? Que é olhar o VCM. O VCM, é o volume corpuscular médio, é basicamente o tamanho da nossa hemácia. E isso, pessoal, vai ajudar muito a gente na investigação, né? Pode ajudar muito. Eu trouxe aqui para a gente um algoritmo que está no Curbsiders, que é uma plataforma de ensino médico em inglês. Que é excelente. Eles também têm um podcast, é um podcast muito bom, tem muita discussão de casos. Recomendo que vocês acompanhem essa plataforma. Então, vamos lá. Aqui, basicamente, a gente tem três cenários, né? O VCM normal, ele varia entre 80 e 100. E aí, você consegue colocar em três grupos de causas. As causas com VCM abaixo de 80, né? A VCM baixa, hemácias pequenas. Que é chamada de microcítico, né? Microcítico, isso. Hemácias de tamanho normal, que são as normocíticas. E hemácias grandes, que são as macrocíticas. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai, basicamente, olhar mais, ajuda mais, né? Nosso raciocínio. Se ou vem pequena ou vem grande. Que aí você consegue estreitar mais as causas, né? Porque quando vem normal, são muitas causas, né? Muitas causas. Então, se ela vem microcítica, pode ser o quê? Deficiência de ferro, uma talassemia. A própria doença crônica, né? Em algumas situações, pode dar. Entra também aqui outra causa, né? Anemia sideroblástica, por exemplo. Lembrar, assim, eu diria que quando vem pequena, às vezes pode também, você pode... Se você investigou essas, não for... Dependendo de quanto for o valor, se for um 78, 76, às vezes vai estar nesse grupo aqui de causas de anemia normocítica. Mas não é pra estar... Porque os cortes deles não são perfeitos, né, Iago? Às vezes o corte é 80, mas quando tá muito próximo ali, né? Às vezes é uma ferro-priva, mas tá 80 e pouquinhos. Às vezes é uma outra que tá no grupo do meio, mas tá 70 e quase chegando no 80. Os cortes, eles não são perfeitos, né? Isso. A ideia é que, assim, se você tem um VCM de 70, ok, você pode até olhar essas causas de normocítica, mas você não vai olhar pra essas causas de VCM alto. Então, se você tem um VCM de 70, dificilmente vai ser uma deficiência de B12. Dificilmente vai ser uma síndrome elo-displásica. Fechou. Então, da mesma forma que se você tem um VCM de 100, de 110, dificilmente vai ser uma anemia ferro-priva. Dificilmente você vai ter uma talassemia. Claro que anemia ferro-priva é muito comum. Então, você pode ter até mais de uma causa na anemia. Mas dificilmente um VCM acima de 100 vai ter exclusivamente anemia ferro-priva. Isso é bem difícil, né? Então, quando o VCM tá acima de 100, né? Você pode pensar na deficiência de vitamina B12, deficiência de folato, algumas medicações, metotrexate, hidroxiureia, uso de álcool, doenças atireóides, doenças hepáticas, a própria síndrome elo-displásica. E também quando a gente tem uma reticulostose, as hemácias bebês, né? Os reticulostos, eles são grandes. Então, quando a gente tem essa reticulostose, pode ter esse VCM elevado também. Se não tá nessas duas, né? Nesses dois extremos, aí você vai olhar aqui nas causas de doença de anemia normocídica, e aí são muitas, né? Aí você vai ter que analisar o caso a caso. Ajuda mais quando elas são hemácias pequenas ou quando as hemácias são grandes. Fechou. E aí agora tem outro algoritmo, né? Que eu vou passar mais rápido, né? Aqui, ó. Então, bem rápido, né? Então, você diagnostica com anemia, você vai olhar pro VCM, lembrar também de olhar se tem alguma outra alteração de leucócito, né? De plaqueta. E aí você vai investigar. VCM baixo? Então, você vai olhar aqui o estudo do ferro, né? Então, assim, veio sugestivo? Então, beleza. E aí lembrar, quando vem anemia ferropriva, de investigar sangramento, principalmente trato gastrointestinal, né? Se for na mulher jovem, idade fértil, se ela menstruar, investigar sangramento menstrual. Se não veio sugestivo uma anemia ferropriva numa anemia microcítica, aí você pode, se puder, dosar eritopoetina, né? Ou fazer uma eletroforese de hemoglobinas, né? Que aí você vai investigar uma talassemia. Se o VCM vem normal, aí você vai ter muitas causas, né? Pra serem investigadas. E se vem alto, você vai perguntar pelo uso de álcool, vai checar a vitamina B12, ácido fólico, TSH, né? Estudo do perfil hepático, perfil tireoideano, né? E se tudo vem normal, aí você vai investigar a medula óssea, né? Principalmente com a suspeita dessa doença, a síndrome mielodisplásica. Beleza, Pedrão? Beleza. Pelo que eu me lembro do caso, então o reticulócito tá normal, não é hemolítica. O esfregaço do sangue periférico não me ajudou. Mas o VCM parece me ajudar, né? Ele joga mais pra cima, então eu vou ter que pedir B12, ácido fólico, avaliação da tireoide, avaliação hepática, como se tinha mencionado, né? Isso. Então essa é a investigação adicional, veio normal, aí foi feito mielobiópsia de medula óssea e foi diagnosticado uma síndrome mielodisplásica, né? Mas o que eu queria apontar era isso. O VCM alto, dificilmente você vai pensar na anemia ferropriva, você não vai pensar nas causas de anemia microcítica. Esse era o que eu queria trazer. Beleza? Beleza. Então é mais ou menos assim que a gente pensa na anemia. Seguindo esses três passos, né? E procurando algum, às vezes, se você não encontrou nesses passos, aí você vai, às vezes, procurar outro sintoma associado, né? Procurar se tem um baço, às vezes, enfim, se tem alguma outra coisa que possa lhe auxiliar no diagnóstico, né? Às vezes também a anemia é multifatorial, a pessoa tem, por exemplo, um câncer gástrico, então ela tem uma doença crônica e às vezes esse câncer sangra, né? E por aí vai. E aí agora, Pedrão, a gente vai dar uma passada rápida na anemia ferropriva e na anemia megaloblástica, né? Porque a anemia megaloblástica é a deficiência, é a anemia causada pela deficiência de B12. Vamos nessa? Eu acho que são as mais conhecidas, né, Águro? Então, acho que vai dar a pena a gente falar um pouquinho delas, né? Então, anemia ferropriva, o que você trouxe aí? Isso, então, a anemia ferropriva, a gente vai discutir uma clinicagem, né? Da clínica, uma clinicagem diagnóstica, uma clinicagem tratamento. Tá. Então, Pedrão, tem uma história de que na anemia ferropriva a pessoa pode ter essa picafagia, às vezes ela tem vontade de comer ferro, comer terra e por aí vai, né? O nome disso é picafagia, só que essa picafagia ela pode estar presente em outras doenças também. Tá. Mas, tem uma, essa pagofagia, esse termo, que é essa vontade de comer gelo é muito específico de anemia ferropriva. Então, se o paciente chega pra você dizendo que tá louco pra comer gelo, é porque ele deve ter uma anemia ferropriva aí, tá? Fechou. E aí, o diagnóstico da anemia ferropriva, né, então assim, se o paciente ele não tá inflamado, ele não tem uma doença crônica, se a ferritina vem abaixo de 30, tem uma sensibilidade e especificidade bem altas pro diagnóstico de anemia ferropriva. Muito boa, né? Já se o paciente tá inflamado, é melhor você usar o índice de saturação de transferrina, que aí você pega o ferro, né, e a transferrina, aplica nessa fórmula, vai sair um valor, se vem entre, se vem, principalmente se vem abaixo de 20, aí sugere haver esse componente de ferropenia, falta de ferro em estados inflamatórios, né? Acho que é boa essa divisão, né? Quadro inflamatório, quadro não inflamatório, né? Isso. E aí, além da transferrina, se você tiver acesso à capacidade total de ligação do ferro, você também consegue a transferrina por isso daqui. Beleza? Beleza. E aí, o tratamento, né, você pode, geralmente a gente vai fazer o tratamento com várias, tem várias opções de formulação de ferro via oral, mas o que eu queria trazer é que tem alguns alimentos que ajudam a absorver o ferro e tem alguns alimentos que atrapalham a absorver o ferro, tá? Então, vitamina C, né, frutas cítricas ajudam a absorver o ferro. Carne também ajuda a absorver o ferro da dieta. Já chá, café e leite atrapalha a absorção de ferro. Então, são coisas que vale a pena você compartilhar com o seu paciente para ajudar ele no tratamento, tá bom? Show de bola, show de bola. e sobre anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, que é a deficiência de B12, a gente vai passar pela tria de clássica dessa doença, né, que fala um pouco sobre anemia e sintomas neurológicos e como repor a vitamina B12 na anemia megaloblástica. Então, geralmente esse paciente, se fosse para dizer os três sintomas mais clássicos, neurológicos, seria a tontura, parestesias, geralmente essas parestesias são simétricas, tá? E distúrbios de marcha. Então, tontura, parestesia e distúrbio de marcha é a tria de clássica da anemia megaloblástica. Fechou. E o que eu achei muito legal é essa informação aqui, ó. Então, na deficiência de B12, você pode ter o paciente com sintomas neurológicos mesmo que ele não tenha anemia. Cara, isso é muito legal, né? Assim, então, a ausência de anemia não descarta uma deficiência de B12. Então, se eu estou desconfiando, não é o hemograma que eu tenho que pedir, né? Eu tenho que ir direto no B12, né? E ao mesmo tempo, outro dado interessante é que a anemia megaloblástica, na verdade, ela pode se manifestar com a pancitopenia megaloblástica, né? Vamos dizer assim, que pode dar também plaquetopenia e leucopenia, tá bom? Beleza. E aqui, a última clinicagem, Como você repõe, né? Aqui, na verdade, a literatura não existe, não existe um consenso, né? Não é consensual, mas uma das formas é essa, principalmente, né? Se o paciente, ele tem sintomas neurológicos, né? Você pode repor a cianocobalamina, mil microgramas, via intramuscular, a cada 48 horas, por 15 dias, e depois você repõe uma vez por mês. Lembrar também que a anemia megaloblástica, na deficiência de B12, geralmente, ela tem alguma outra doença por trás. Então, o ideal é que você também investigue e trate essa doença por trás. Aí, pode ser, por exemplo, uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica e não está repondo, pode ser uma pessoa, por exemplo, com anemia perniciosa, exatamente. Aí, você vai procurar a causa por trás dessa deficiência de B12. Fechado, pessoal. Era isso que eu queria falar sobre a anemia hoje, aqui fazendo o nosso jabá, né? A nossa propaganda aqui do Tadio Clinicagem, que é uma plataforma de clínica médica, né? Nós somos oito médicos, já somos até mais que isso hoje. A gente compartilha bastante conteúdo. A gente tenta sempre trazer uma abordagem com didática, né? Nas várias plataformas, né? Isso aqui foi uma tentativa de dizer que era um podcast, tá, Pedro? Essa musiquinha aqui, ó. E tem um monte de episódios de anemia, né? Tem anemia ferropriva, tem caso clínico de anemia, tem caso clínico de anemia emolítica, tem bastante coisa. Isso, exatamente. Tem também no nosso Instagram, tem Twitter, tem YouTube, tem o site, e agora a gente tá com a newsletter, né? tem bastante coisa que a gente compartilha informação. Acho que era isso, Pedrão. Curte, compartilha, todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Tem o sino, tem o sino. Isso, marca aí, é isso. a gente tá